E aí galera, meu nome é Thais aqui do canal Thais Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje você vai aprender como colocar cópia oculta no Outlook ou como mandar um e-mail com cópia oculta, tá? Então basicamente quando a gente manda um e-mail com cópia oculta quer dizer que a gente vai mandar esse e-mail para uma determinada pessoa com uma cópia para outra. Só que para quem você vai enviar ele, a pessoa não vai saber que está sendo enviada uma cópia oculta, tá? Então acho que fica mais fácil mostrando para vocês. Quando a gente vai enviar um e-mail, eu deixei separado aqui o site do Outlook Quando a gente vai enviar um e-mail, a gente vem aqui em nova mensagem, certo? Aí aqui nós temos o para. O para é para quem a gente vai enviar esse e-mail que é a pessoa principal para o qual o e-mail vai ser enviado. Aqui na lateral, nós vamos ter duas siglas, que é o CC e CCO. Esse CC, que é o com cópia, quer dizer que aqui você vai colocar, por exemplo, esse e-mail aqui, que é o e-mail que eu envio para o meu Kindle, né? Eu vou enviar o e-mail para essa pessoa, mas se eu adiciono uma cópia, é só clicar em cima, tá? Do botãozinho. Aqui quer dizer que eu quero que outra pessoa esteja ciente de que eu estou enviando esse e-mail para fulana. Então, eu estou enviando para esse e-mail, mas tem cópia para esse e-mail aqui também, tá? Essa pessoa aqui sabe que está sendo enviada uma cópia para essa pessoa, aparece lá para ela quando ela recebe o e-mail. Agora, quando a gente clica aqui no botão CC, que é com cópia oculta, aqui eu vou selecionar um e-mail para o qual eu também vou mandar uma cópia desse e-mail que eu estou mandando aqui para o primeiro e-mail, só que nenhuma dessas duas pessoas aqui vão saber que está sendo enviada uma cópia oculta, tá? Essa pessoa aqui vai ficar oculta para esses dois e-mails aqui. Então, é basicamente como se a gente fosse enviar uma cópia escondida, uma cópia secreta para uma pessoa secreta, tá? E a partir daí você vai só preencher aqui o e-mail. As pessoas que estiverem dentro de para e dentro de com cópia, que é CC, não vão saber que está sendo enviada uma cópia oculta desse mesmo e-mail, tá? Eu acho que ficou simples de entender, mas quem tiver qualquer dúvida pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!